Não, não tem medo, cara. Não, a gente tá nessa curiosidade de Blasting Cruise e pá. Me fala uma coisa, desde a época que eu te conheci, quando você parou? Qual foi o período de detox do Superman? As quantidades ele diminuiu bastante, né? Eu tô no primeiro ciclo ainda. É, no primeiro ciclo. Mas ó, eu que tenho história, eu desculpa contar a relação a isso. Eu tinha essa dúvida também lá no passado, na década de 80, eu comecei a usar. E aí eu fiquei na dúvida, eu fui perguntar pro Luiz Otávio. Aí eu perguntei pro Luiz Otávio, que era um atleta profissional, né? Tava se preparando pra ir pro Olímpia. E ele chegou pra mim assim, falou assim, Pinduca, se você for querer ser atleta, você não vai poder parar de tomar nunca. Eu falei assim, é, mas isso não vai prejudicar, não vai fechar receptor e a própria droga não vai fazer efeito, porque eu já ouvi isso. Eu falei assim, o importante é você trocar as drogas e descansar usando. Eu falei, o que é descansar usando? Descansativo. Você diminui bastante a quantidade. A ciência de bodybuilder, né? Então assim, o Luiz Otávio, você falou, o Ronicolme, 3 meses para 9. O Luiz Otávio também era assim, só que era 3 por 1. Então ele tomava 3 meses do que ele tinha que tomar e o quarto mês ele descansava. Só que ele descansava usando pelo menos 50mg de Deca por semana e 20mg de Eucsondrolona. Esse era o descansar dele. Mas não deixa de ser um Blast & Cruze, né? Você entendeu? Então, aonde que eu queria chegar? Hoje em dia tá uma moda desgraçada de mudar o nome do que a gente fazia pra parecer que é novo. Em inglês, tem que ser em inglês. Cara, os caras me mandaram... É, exatamente. O cara mandou o treino pra mim. O treino que você fazia? O cara na consultoria. Como é que é? Push full... É, push full legs. Push full legs. Falei, porra, que merda de treinês. Deixa eu ver na internet que porra é essa. Foi a minha reação quando eu vi pela primeira vez. Não, a primeira vez. Quando eu abri na internet, vai tomar no cu, é um treino intermediário. Entendeu, velho? Aquele ABCzão, né? É, o treinzão duas vezes por semana, o ABC. Cara, mudou o nome, todo mundo faz como se fosse novo. Fala e fala com a boca cheia. Não! Mano, para de ser ameba. Vai estudar, vai revisar, vai conhecer a história do bodybuilder pra não ser enganado. O cara te vende pão, você entendeu? É o mesmo pão da padaria que a gente sempre comprou. Só que ele joga açúcar em cima e vira pão doce. Entendeu? Tipo assim, mudou o nome, mas é a mesma coisa, velho. Meu, e essa que é a verdade. É difícil de entender o que o Saizen fala, né? Eu assisto, eu escrevi lá, eu gosto do que ele fala, porque ele gosta do old school. Sim, ele estuda muito. O Saizen gosta do old school pra caralho. Então, quando ele foi lá na academia, troquei a ideia com ele e gostei pra caramba do cara. E tô prestando atenção no que ele fala. O chinelão mais é firmeza. Mas, ele mesmo falando coisa aqui, que o fulano fez, e fulano de tal fez isso aqui. Mano, esse treino no nosso tempo não tinha nome. O fulano fez nada mais do que dar um nome pro treino. É a mania que a pessoa vai falando, aí vira uma gíria, tá ligado? É, deu nome pro treino, pronto. Aí todo mundo... Aí começa aí a falar esses nomes complicados, às vezes. Que nem fácil stretch training. Mas basicamente é uma jogada de marketing, né? Quantos lanches você quer comer, Tiozão? Quantos lanches? Ah, quantos lanches? Lanches hambúrguer e como só dois. Isso aqui, ó. Só dois. Deixa eu aproveitar. Ô, Braguinha, os superchats tão sumindo pra mim. Eu consigo comer tudo. Tipo, ele aparece assim, aí depois... Obrigado. Quer, quer, obrigado. Então, eu tô adorando, sabe por quê? Porque os caras... Os caras dão... Eu falei isso com o Sardinha. Eu falei, Sardinha, você tá vendo, meu? Os caras mudam o nome daquilo que a gente já fazia pra parecer novo. Bulking e cutting tem num livro de 1982. É mesmo? É, não é nada de novo. Era velho que nem off-season e pré-contas. Só que na época, os termos off-season e pré-contas dominou o assunto. Mas cutting e bulking é de um autor da época de 82. Não tem nada de novo. E a dieta flexível é uma coisa que já existia também? Lógico. Porque a galera fala que é da nova era, né? Não, o 80-20 já existia. A dieta flexível já existia. Mano, o carbo zero... O carbo zero ficou evidente pro mundo em 1983, quando o Boyer Cole fez. Ele entrou até de barba pra não mostrar o rosto chupado. Mano, não tem o que bodybuilding já não tenha feito. Não tem. Em treinamento e em uso de medicação, não tem. E outra. Antes tinha mais medicamento disponível do que tem hoje. Ah, com certeza, né? É, porque, por exemplo, a gente tomava o citadrem, que era o aminoglutatimide. Como que a gente ficou sabendo? O Wilson Santos foi pro Mundial, viu os caras tomando lá, no dia do campeonato. E aí, um amigo dele lá, um conhecido dele, deu uma cartela pra ele. O Wilson Santos voltou pro Brasil, foi no falecido Sr. Ives, um grande amigo nosso aqui, lembrado Sr. Ives, os outros sabem quem é. Chegou no Sr. Ives e falou, Sr. Ives, olha, os caras tomam isso daqui pra não reter água, em vez de tomar diurético. E o senhor consegue pra gente mais, pra gente poder comprar? E a galera começou a usar? Foi dito e feito. O Sr. Ives que sabia fazer as coisas, conseguiu, o citadrenheiro americano, e tinha também o europeu que chamava... O aminoglutatimide chamava, acho que... Não é? Estou confundindo os nomes agora. Esqueci o nome dele na Europa. Meu, a gente começou a usar. Hoje, a pessoa não vai acreditar. Eu até pedi pro Renzo conseguir pra gente, e o Renzo falou que ia atrás do sal pra ver se conseguia. Olha só. Um medicamento, o que ele era capaz de fazer pra gente? Ele era pra síndrome de Cushing. Então, o cara que tem a síndrome de Cushing, ele libera cortisol de um jeito que leva ele à morte. O cara começa a catabolizar e definhar de um jeito que o cara vai morrer. E cortisol é o nosso maior inimigo do bodybuilding. Porque se você ficar irritado com uma situação durante o seu dia... Não adianta, cara. Você libera cortisol. No dia você pode fazer dieta, comer certo. É, se você estiver em estresse... Se estiver em estresse, irmão, você não evolui. Você perde peso e fica retido. Isso. Olha o segundo problema do cortisol. Retenção. Cortisona. Tomou cortisona, retém água. Cortisol retém água e cataboliza músculo. Muito mais do que gordura. Então, o aminoclutatimide, ele bloqueava a produção de cortisol. Primeira coisa que ele fazia. Segunda coisa que ele fazia. Por ser um bloqueador de cortisol, ele era anticatabólico. Entendeu? Outra coisa que ele fazia pra nós. Ele bloqueava a produção de aldosterona. Então, você não retinha... Bloqueava a aldosterona. Então, você não retinha mais água. Você começava a liberar o sódio com a água. E a água ia embora. Você não ficava retido nem a pau. Você podia comer com o sal que você não retinha. E aí, você não retinha. Você diz que ele é uma coisa que a gente pode... E aí, você vai comer.